Se quer saber como estou Tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal, sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Meu mundo acabou Quando você me deixou Quando você me deixou Perde um amor que jurou ser pra sempre Perde um amor que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver É só se pôr no meu lugar Perde a razão de viver 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 Perde a razão de viver